Nós estamos juntos nesse momento de evangelização, Dani, eu já queria já colocar as intenções, eu tenho muitas intenções, a gente recebeu várias, o povo foi me parando aí no meio do caminho, entreguei para a nossa produtora, já já ela vai entregar outras intenções para nós, mas eu já queria colocar aqui, Dani, se você me permitir, eu quero colocar uma intenção que veio do Emerson, Emerson é o nosso jornalista aqui da comunidade Canção Nova, do jornalismo, ele pede pela alma de Lucrécia Monteiro dos Santos, nós colocamos a alma dessa nossa irmã, que infelizmente já foi ao encontro do pai, quero colocar também pelos 21 anos de matrimônio de Fernanda e Marcelo, eles que são da Aliança de Misericórdia, lá de Belforrocho, Rio de Janeiro, nós temos também uma outra intenção, nove meses de Leonardo, filho da Eduarda e do Eric, eles são da paróquia São Vicente de Paulo, lá de Belforrocho também, outra intenção aqui, Dani, o Roberto Matias, ele está com uma esposa, a Juscelene dos Santos Matias, com câncer, então nós rezamos por esses nossos irmãos, colocamos todas essas intenções na certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós. É isso mesmo, nós confiamos no cuidado de Deus e nós somos prova viva disso, porque mês a mês o Senhor cuida da Canção Nova, cuida de nós e o Senhor cuida de você também. Quando você vê a Canção Nova aqui celebrando e celebraremos esse mês com a graça de Deus o 100%, o Senhor na sua vida também está fazendo esse 100%, quer seja o 100% de evangelização da sua família, das suas necessidades, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da sua necessidade, do seu pedido, talvez em meio às agitações, em meio à turbulência, ou talvez em meio à tempestade, você ainda não percebeu que o Senhor está dentro do seu barco, você chamou Jesus para o seu barco, então Ele está aí, se Ele está, Ele está cuidando, ainda que venha tempestades difíceis para você passar, o Senhor está dentro do barco, tenha confiança na Divina Misericórdia. Quero também trazer algumas intenções aqui para nós, povo de Deus que já chegou, já deixou a sua intenção aqui, apresenta o aniversário de Darlânia, está aqui? Ali, falei certo o nome? Parabéns, Deus te abençoe. Aniversário de casamento, 37 anos de Cátia e José, estão aqui? Ali, parabéns para vocês também, Deus te abençoe. Pela alma de José Roberto Araújo, Henrique Oliveira Araújo, José Estevão, pela saúde de Marinho Amorim, pela saúde de Leonardo Araújo, pela graça alcançada do matrimônio de Isabela Aico, nós apresentamos também, quero rezar aqui a intenção que a Márcia me mandou, pela saúde de Marco Antônio de Ângeles, nós pedimos a Jesus pela saúde dele, nós apresentamos todas as necessidades do povo de Deus que tem pedido para nós. Ontem, a Julimar pediu oração para nós, o terço, para sua tia Irassema Eitere Fernandes, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. E ontem mesmo, depois de rezar o terço mariano em família, depois do terço da Santa Chaga, às 5h15, ela faleceu. Então, nós rezamos de tarde, lá pelo finalzinho da tarde, ela foi informada do falecimento, nós nos unimos à família e pedimos ao Senhor que traga o consolo a cada um. Nós colocamos na gota da misericórdia todas as famílias que estão vivendo esse tempo de luto, que estão vivendo esse tempo de despedida e de saudade. Mas nós pedimos pelas almas, especialmente daqueles nossos conhecidos, as almas que estão no purgatório, nós pedimos a Deus por cada um deles. Nós queremos trazer também aqui, tem um generoso aqui, Padre, é isso mesmo? Um generoso ou doação de ouro? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, é ouro. É uma doação Roberto Ivera, do Rio de Janeiro. E eles colocaram, pedindo pelas necessidades de Arminda Marques. Nós rezamos, representamos, está aqui uma caixinha com doação de ouro, nós agradecemos. Mas, Padre, eu sei que o Senhor tem mais intenções, mas o número do diário que nós vamos meditar? Nós vamos meditar hoje, Dani Miranda, o número 1146. Facinho de gravar, inclusive já postei no meu Instagram, arroba Padre Evandro CN. É só dar uma conferida lá, 1146. Nem precisa anotar, vai lá nos stories, você dá uma olhadinha e já sabe qual é o número do diário que nós vamos meditar hoje. Dani, quero passar, vou ter mais intenções sim, você falou certo, mas eu quero passar às suas mãos uma carta que eu recebi, mas eu também já abri. Abri na presença da pessoa, porque ela falou, Padre, abre o que tem dentro. E eu descobri que dentro tem um testemunho direcionado a você e o Padre Alex, mas também tem 50 reais. Eu quero agradecer a Deus pela benevolência desse povo. Então, eu já estou passando, dá uma olhadinha aí, vê se você consegue ler ainda hoje. Mas nós estamos, com a graça de Deus, dessa luta pelos 100%, né? Essa obra de evangelização, esse sistema Canção Nova, né? Tanta coisa para pagar, a gente tem câmeras para pagar, a gente tem tanto o equipamento para pagar. E nós precisamos da ajuda dos sócios. Então, reta final 100%, é hoje o dia e nós queremos contar com cada um de vocês. Enquanto a Dani está lendo ali aquilo que eu acabei de entregar para ela, o testemunho, eu coloco aqui, em ação de graças, pelo milagre, o filho de dois anos que realizou uma cirurgia na mandíbula e deu tudo certo. Pela saúde de Arnaldo e Ivonete, pela família Emily, Evelyn, Evaldo, Vicente, tantos nomes aqui. A pessoa não se identificou, mas nós colocamos toda esta família aqui, na gota da misericórdia. Porque este é o melhor lugar de cada uma das pessoas estarem na gota da misericórdia, nesse amor misericordioso do Senhor. Amém, é isso mesmo. Padre, eu li aqui a carta, eu quero ler para vocês também. É um testemunho, mas antes da hora da misericórdia, eu já quero ler para animar o seu coração. Para que você possa rezar com ainda mais fé. Olha só como é que ela contou para nós assim. Eu quero agradecer a Jesus misericordioso por uma graça alcançada. Eu tentava a minha aposentadoria e não estava conseguindo. Dei entrada novamente e pedi a Jesus misericordioso que abençoasse que estava nas mãos dele. Até que um dia, rezando o terço, eu senti Jesus colocando as suas mãos sobre os meus papéis. E depois de alguns dias, eu recebi uma ligação, falando que a minha aposentadoria tinha sido aprovada. Eu coloquei os meus joelhos no chão e agradeci a Jesus misericordioso pela graça recebida. E agradeço a Jesus todos os dias. Eu estou mandando uma pequena contribuição. Depois me tornarei sócia. Maria Aparecida Soares de Souza, de Pedra Preta, do município de Montes Claros, Minas Gerais. Muito obrigada, minha querida Maria Aparecida. Que Deus abençoe você. Que bonito ver o seu testemunho. Para animar aqueles também que estão aí nessa luta, não é? Para a aposentadoria ou com algum processo parado na justiça. Vamos confiar ao Senhor. Nós fazemos as vias humanas necessárias. Mas a graça vem pela mão de Deus. Então nós pedimos que o Senhor abençoe também todos os que são necessitados. E agora nós já vamos pegar a sua contribuição. Já vamos levar no Clube de Evangelização. Que vai somar conosco para chegarmos ao 100% de evangelização. 100% na hora. Chegamos ao 100% nesse final de mês. Nós já estamos aí no último dia já na expectativa de fecharmos o nosso projeto das minhas almas. A nossa vida é essa. É empreendimento pelas almas. Nós vamos empreendendo tudo pelas almas. E nós queremos mesmo que você estenda a mão junto conosco pela evangelização. Bonito isso que você está falando, né? Porque muitas pessoas recebem graças. Vamos falar em graça, Dani? Hora da misericórdia. É hora da misericórdia, Padre Evandro. Graças a Deus. Chegamos a hora da misericórdia com confiança, com alegria, com esperança. Porque afinal de contas, Jesus, vós sois a doce esperança para o pecador. E é com grande esperança que nós entramos nessa hora da misericórdia. E nós queremos mesmo pedir a Deus essa graça. Dani, você citou aí o número do diário. Eu me lembro muito desse número do diário. Mas esse número do diário está atrelado a uma festa. Você pode explicar para nós? É isso mesmo. O ano que vem nós viveremos em toda a igreja. O Papa anunciou o jubileu da esperança. E aí, no diário de Santa Faustina, tem tantos trechos bonitos que Santa Faustina fala da esperança. E aí, rezando um dia, eu pensei, o ano que vem. Primeiro eu falei com Jesus. Eu falei, Jesus, o Senhor podia inspirar para nós? Qual o número do diário? Qual o tema para a festa do ano que vem? Porque já estava na festa deste ano. E eu pensei, ia ser tão bom, tão bonito, se nós conseguíssemos já apresentar o tema da festa do ano que vem. E aí, Deus me deu essa inspiração do número 950, 951. Que é a parte que, no finalzinho da estrofe, Santa Faustina disse, Sois a doce esperança para o homem pecador. Então, o ano que vem, esse será o tema da nossa festa. De 24 a 27 de abril, você é o nosso convidado especial para vir viver a festa da misericórdia aqui com este tema. Sois a doce esperança para o pecador. Eu falei, padre, mas não tinha sido nem exatamente, por saber o número que o senhor vai meditar agora, mas está dizendo, né? Uma coisa, é o Espírito Santo, como diz, às vezes, aqui na Canção Nova. O Espírito Santo, que não é menino, sabe de todas as coisas, e Ele nos inspira. A inspiração foi a esperança, e realmente, agora vamos meditar com o Padre Evandro, porque esse trecho é lindo. É isso mesmo, o número 1146, do Diário de Santa Faustina, diz assim para nós. Minha filha, escreve sobre a minha misericórdia para as almas atribuladas. Mas, causa-me grande alegria às almas que recorrem à minha misericórdia. A essas almas, concedo graças que excedem a seus pedidos. Não posso castigar mesmo o maior dos pecadores, se eles recorrem à minha compaixão. Mas, justifico na minha insondável e inescrutável misericórdia. Escreve, antes de vir, como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Olha que interessante, né? O dia hoje está recheado de esperança. Primeiramente, porque nós temos esperança que vamos chegar aos 100% ainda hoje no nosso projeto da minha almas. Depois, porque sabemos que Deus é misericordioso e não vai faltar a nenhum de nós. Mas a promessa de Deus é maravilhosa a cada um de nós no dia de hoje. Porque eles, os pecadores, os pobres pecadores... E aí eu poderia falar diferente, Dani. Nós, os pobres pecadores, eles são alvo dessa mesma misericórdia. E aí devemos recorrer com muita confiança a esse amor misericordioso de Deus. Mesmo quando nós não vemos nada que poderia, de alguma forma, aliviar o nosso sofrimento. Eu queria dizer para você. Você que está passando por uma grande tribulação. Você que está passando por um grande problema. Olha, confia na misericórdia de Deus. Confie com muita esperança em tudo que Deus pode realizar. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Nada é impossível para Deus. É como um lastro de tudo isso que nós ouvimos de Santa Faustina. Mas mais do que isso, eu preciso acreditar. Meu filho, minha filha, hoje é dia de colocar a esperança em Deus. Eu acredito que Deus pode sim. Deus pode tudo. Eu creio. Eu creio que Ele pode curar agora quem está enfermo. Eu creio que Deus pode realizar maravilhas na vida das pessoas que talvez estejam decepcionadas, tristes, abatidas. Tanta gente sentindo dor. Dor na alma. Dor de traição. Não. Hoje nós precisamos confiar em Deus, em sua misericórdia. E saber que Ele cumpre todas as promessas. Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu necessito do Senhor. Deus, eu estou aqui. E peço pela minha vida, pela vida dos meus familiares, os meus amigos, os meus parentes. Toda enfermidade há de cessar, segundo a vontade de Deus. Toda cura na humanidade. Pessoas doentes, Dani. Doentes em sua humanidade. Parece que não veem mais sentido da vida. Parece que não conseguem mais dar um passo. Hoje Deus vem falando para nós. Vamos confiar mais. Vamos esperar mais. Tem outra passagem da Bíblia. Que eu gosto muito de lembrar. Está lá em Filipenses. Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mais uma vez. Cheio de confiança no Senhor. Na espera, mas numa espera confiante. E é isso que é a esperança. Nós queremos depositar em Deus. A nossa vida. As nossas dores. Os nossos sofrimentos. As nossas angústias. E quando o abatimento chegar. Dizer para ele assim. Olha, aqui não. Porque esse coração não pode ficar abatido. Esse coração está cheio de esperança. Esse coração está cheio de Deus. Não é assim, Dani? É assim mesmo, Padre Evandro. É isso mesmo. Um coração cheio de Deus. Cheio de esperança. Um coração que colocou a esperança no Senhor. No momento da dificuldade. Vem a lembrança. Não, mas espera aí. Eu vou passar isso tudo? Não, mas se eu tiver que passar. Eu vou passar com a esperança. Eu vou passar com confiança. É isso mesmo. Com Deus fica tudo mais fácil. Exatamente. Como diz o nosso irmão querido. Clertinho Coelho. Com Deus tem jeito. Deus tem jeito. Então nós vamos seguindo com Deus. Nós vamos seguindo com esperança. Com confiança. Então vamos ficar de pé. Vocês que estão aqui no rincão. Mas vocês que estão em casa também. Eu quero convidá-los. A estender as mãos em direção a Jesus. Estende as mãos em direção a Jesus. Talvez tenha aquela intenção lá no fundo do seu coração. Que você ainda não apresentou. A sua necessidade. A sua realidade. Aquilo que está lá no fundo do seu coração. Estende a mão para Jesus. Estende. Que com certeza. Ele acolhe o seu pedido. A sua necessidade. Eu sei que quando nós viajamos. Viemos numa peregrinação. Numa romaria. Trazemos muitos pedidos. Não só nós. Como os dos outros que ficaram. Então mais uma oportunidade. De acender as mãos. E de nessa hora. Apresentar tudo ao Senhor. Com confiança na divina misericórdia. Dani Miranda. É muito difícil. A gente ler. Eu queria dar essa justificativa. É muito difícil. A gente ler. Todas as intenções das pessoas. Graças a Deus. Tem muita gente aqui. É humanamente impossível. Nós não temos todo o tempo do mundo para isso. Mas. Faça como a Dani falou. Olhe para cá. Para Jesus. Deposite. No coração de Deus. A sua intenção. Eu tenho certeza. Que rezando esse texto. Com confiança. Com esperança. Deus há de realizar. Porque a promessa dele. Ele há de realizar. muito. Na nossa vida. E até. Motivo você. Nesse dia de hoje. A retomar a esperança. No seu coração. Muitos de nós. Já temos o lencinho da misericórdia. Hoje eu trouxe o meu. Quem está em casa também. Trouxe, padre. Que maravilha. Fui ali. Aqui na loja da Canção Nova. Aqui dentro da chácara. Chegou o lenço. Fui lá. Comprei quatro. Então olha aqui. Que beleza. Gente. Então quer dizer que. Se o dia que não tiver na minha bolsa. No bolso do padre Evandro tem. Porque se ele comprou quatro. Sobrou três. Então quer dizer que tem no bolso do padre Evandro. O dia que precisarem. Viu gente. Mas voltando aqui. Eu queria fazer a experiência com vocês. De olhar esse olhar de Jesus. Que nos vê. E olhar para Jesus. Olho no olho. Aqui nós temos uma estampa. Mas quis Jesus. Que através da sua imagem. Nós pudéssemos rezar. A imagem de Jesus misericordioso. Nós podemos venerar. Então olha bem nos olhos de Jesus. Porque as vezes na nossa vida. Nós só conseguimos olhar nos olhos. De quem nós confiamos. E se você não está conseguindo olhar nos olhos de Jesus. Talvez é o passo da confiança. Que está precisando nesse dia de hoje. É de um amigo. Porque as vezes se a gente está sentindo que as coisas não estão muito bem. A gente nem olha nos olhos. A gente vai deixando passar. A gente olha para baixo. Mas hoje o convite que o Senhor faz para nós. É olharmos nos olhos de Jesus. E graças a Deus. Esse lenço ficou com uma definição tão boa na imagem. Não é padre Evandro? Que parece que a gente consegue olhar aqui nos olhos de Jesus. E é esse movimento que nós precisamos fazer. Olhar nos olhos daquele que nós podemos confiar. E ele com certeza não nos decepciona jamais. Vamos com confiança padre. Apresentando as almas do purgatório. Os agonizantes e aflitos desta hora. A conversão dos pecadores. A paz no mundo. Nós rezamos nessa hora por toda a canção nova. Esse dia especial de campanha. Esse dia especial que nós estamos falando do projeto da Emi Almas. Que é o projeto da nossa vida. Nós vivemos para o projeto da Emi Almas. A nossa missão. Nós missionários saímos de casa para evangelizar. Para falar de Jesus. E você, nosso sócio, é aquele que nos ajuda. Nós rezamos pelos nossos cofundadores. O Eto e a Luzia. O nosso presidente, o padre Wagner Ferreira. Todos os missionários da comunidade de Canção Nova. Aqui em Cachoeira Paulista. Mas também em nossas frentes de missão no Brasil. E além Brasil. Nós rezamos nessa hora da misericórdia. Pelos nossos sócios evangelizadores. Mais uma vez nós rezamos pelos nossos sócios. Você, sócio evangelizador. Nós rezamos nessa hora com grande confiança. Apresentamos tudo isso. No meu coração veio que muitas pessoas, nesta hora, podem estar muito cansadas. Apresente para Jesus todo o seu cansaço nesse momento. E assim nós iniciamos esse santo texto, texto da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Eterno Pai, Eu vos ofereço O corpo e o sangue. A alma e a divindade. De vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, Eu vos ofereço O corpo e o sangue. A alma e a divindade. De vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados. E dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Nós vamos pedir agora para as crianças, tem muita criança rezando conosco em casa agora, né Dani? As crianças vão puxar o terço. A Helena vai fazer a primeira parte e aqui o filho da, o João, o filho da Luciana Baiana e do Rogério vai fazer a resposta, tá bom? Vamos ver se vai dar certo, a gente não ensaiou, mas com criança é assim, né gente? A gente quer é que eles rezem, então não importa. Se eles por acaso errarem, a gente conserta e a gente conserta rezando. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua donalosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Se nós queremos construir uma civilização com Deus, nós precisamos ensinar as crianças. E nós queremos receber a bênção do Senhor sobre cada um de nós, sobre as crianças, sobre os enfermos, também abençoando os objetos, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor, Deus todo poderoso, abençoe tudo isso que nós apresentamos nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Léo, assisto o texto da misericórdia todos os dias e eu estou pedindo a cura e a libertação para minha família, estou indo de viagem para dar meu testemunho, fiz minha cirurgia e alcancei minha graça, fiz a primeira cirurgia do olho esquerdo e não estava enxergando nada, então fiz uma segunda cirurgia e se fosse bem eu iria dar o meu testemunho pessoalmente na Canção Nova, tenho muito desejo de estar presente com vocês nesse momento em que estão lendo meu testemunho, gostaria de pedir também a cura e libertação para o meu filho José, que está internado em uma clínica para tratar problemas mentais há um ano, gostaria de contar também o meu testemunho de uma graça já alcançada, fui para São Paulo realizar uma cirurgia para retirar um caroço, dias antes assistindo o programa do Padre Léo, na hora da palavra ele disse que uma mulher iria operar um caroço, mas que confiasse em Deus que não iria precisar fazer essa cirurgia, pois ele iria operar um milagre, senti que era comigo, coloquei a mão no caroço e confiei na palavra, quando fui ao médico ele me falou que não precisava fazer a cirurgia, pois o caroço tinha sumido, o milagre tinha acontecido, peço também a cura e libertação para toda a minha família e eu estou mandando uma oferta para ajudar a canção nova. Deus lhe paga, ele está aqui presente ou foi deixado o testemunho? Acho que deve ter sido deixado o testemunho aqui, mas com certeza ela lá em Alagoas, dona Raquel Teles acompanhando e nós rezamos por ela, todas as intenções que ela pediu, mas ela disse eu confiei e muitas vezes ela confiou aqui naquela palavra do Padre Léo que estava pregando naquele momento e hoje nós confiamos na palavra de Jesus, coloquem a esperança na minha misericórdia, foi Jesus que disse e nós precisamos confiar, Padre Evandro. É isso mesmo, Dani Miranda, talvez você já tenha percebido, estou com uma camiseta linda da loja do Davi, são produtos que evangelizam. A loja canção nova tem de tudo, Padre, é uma coisa linda. Tem diário de Santa Valtina, tem essa camisa que é lançamento, não é? Gostei, Padre. Tem muito mais coisa aí, né? Tem o lenço, tem o fonte. Tem o nosso querido livro, o Pequeno Manual da Divina Misericórdia. Este daqui você conhece tudo sobre a Divina Misericórdia de uma maneira acessível. Tudo aquilo que diz da devoção da Divina Misericórdia está aqui. Ele é um pequeno devocionário que nós temos, que você pode adquirir e fazer a experiência. Padre, é muito simples. O telefone, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ensinar para as crianças, especialmente Helena, ela que é boa de guardar números e de dingo. Depois ela vira e mexe e está cantando as coisas da Rádio Canção Nova lá em casa. O João, ele tem uma cara de especialista em matemática. Olha só. Em números, então nós vamos contar o número. Parece mesmo. Eles vão falar para nós o telefone. É o 12-3186-2600. Helena, qual que é o telefone? 12-3186-2600. Nossa, vamos falar de palma para a Helena, minha gente? Mas o João não vai ficar atrás, Dani. Tenho certeza que ele vai saber esse telefone de cor. Então nós vamos agora, lógico que nós vamos ajudar o João também, né? João, qual é o número para adquirir essa camiseta? Talvez esse diário, esse texto, está tudo na loja Canção Nova Física aqui em Cachoeira Paulista, no online, enfim. Está em tantos lugares. Qual é o número? Começa com 12. João, vamos lá. 12-36-36-31-86-2600. Muito bem. Mas tal de palma para as crianças, minha gente? Agora, olha, as crianças, eles são, tem facilidade, os adolescentes, não vamos falar de crianças, não é bom ficar com o telefone na mão, não. Mas, vamos, é verdade. Eles estão aqui, Dani, está acabando, está acabando. Acho que eles querem tomar água. Vamos ensinar agora, padre, a nossa loja virtual. Eu ia dizer para as crianças falarem, mas a adulta é que tem que pegar o telefone e fazer a sua compra na nossa loja virtual, loja.cancionova.com, loja.cancionova.com. Esse é o nosso site, a nossa loja Canção Nova, com todos os nossos produtos. Você encontra lá todos os produtos. Ah, essa semana eu vi a Dani com uma camiseta linda. Pode procurar que tem na loja Canção Nova. Ah, essa semana eu vi a Dani rezando um terço lindo de cristal, parece que está brilhando. É esse que está aqui na minha mão. Pode adquirir também. Dani, fala da minha camiseta, que aí o povo vai gostar também. Vamos lá. Isso mesmo. A camiseta do Padre Evandro, gente, é linda. Sou católico. Então, olha aqui, sou católico, camiseta linda. Como que eu procuro lá na loja, Dani? O que você leu, o que você viu descrito, você pode colocar na loja que rapidinho você vai encontrar. Sou católico, camiseta preta, bonita. Ô, padre, nesse tempo, nós precisamos nos posicionar e dizer, sou católico. É isso mesmo. A gente já testemunha a nossa fé, né? Dá o testemunho da nossa fé através das roupas que a gente vive. E a Canção Nova ajuda você a cada vez mais ficar mais bonito vestindo as roupas da Canção Nova e evangelizando. Dizendo, olha, eu sou católico, sim, não importa a sua religião, mas eu quero me posicionar, eu sou católico. Dani, sabe de uma coisa? Ali tem o YouTube que está rodando. Isso mesmo. Se as pessoas quiserem entrar conosco, falar com o YouTube, vamos lá falar com eles, Dani? Vamos rapidinho? Vamos. Claro, enquanto isso, para esse povo todo querido aqui, nós já fazemos um super convite. O convite para a Festa da Misericórdia. Enquanto nós vamos olhando aqui, eu quero saber quem vem para a Festa da Misericórdia. de 24 a 27 de abril do ano que vem, nós convidamos você para vir para a Canção Nova fazer essa experiência de peregrino. Fazer essa experiência de viver um retiro na Canção Nova, de se hospedar aqui. Falar nisso, padre, eu estou vivendo uma experiência muito engraçada que o senhor nem imagina. Diga para nós, Dani Miranda. Eu e a Helena. A Helena está na expectativa aqui. O que você quer falar, Helena? Eu vou contar. O que aconteceu? Lá em casa, nós estamos pintando a casa. E quando o cheiro da casa chegou com a tinta, a tinta foi toda parecendo que ela saiu da parede e foi para o meu olho. Começou a coçar, 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 coçar. Misericórdia. Aí eu falei, o que nós vamos arrumar? Minha amiga Erika falou, Dani, vem aqui para a pousada. Então eu estou hospedada na Canção Nova, na pousada. Olha aí, gente. Lá na pousada do Reino, na pousada da Erika. Dani Miranda, você falou um negócio que você não podia ter falado agora, Dani. Mas ninguém entendeu direito. Vamos passar aqui. Dani, as pessoas que vêm para o acampamento, vamos combinar um emote. Porque agora a moda é emote, né? Boa tarde, Dani Miranda. Aqui, ó, padre. Olha lá, boa tarde, Dani Miranda. Passa muito rápido. Vamos combinar. Quem vem para o acampamento vai encher isso aqui de coração. Não importa a cor do coração. Seja muito criativo. Coloque muitos corações agora. Porque nós queremos saber quem vai vir para a festa da misericórdia. Isso, olha, tem coração verde. Olha, eu já estou vendo, padre. Eu já estou vendo ali. Olha lá. Eu, muitos corações aqui. Jesus, eu confio em vós. Muitos corações. Olha aí que beleza. A Selma também, olha, colocou coração. Aqui, Isabel colocou coração. Entre em contato conosco, minha gente. Nós queremos ler aqui, olha. Jane, a Diniz, a Cícera, a Beatriz. É muita gente. É rápido. Antônia. Passa muito rápido, padre. Isso é muita gente, graças a Deus. Todo mundo colocando coração. Eu acho que esse povo todo já vai vir, Dani. O que você acha? Isso mesmo. Nós contamos com a presença. Olha que beleza de coração. Todos que estão aqui. A tela está cheia de coração, minha gente. Maria Renata, vem aqui ver esses corações aqui com a gente, Maria Renata. É muito coração. Porque para falar de coração, tem que vir a Maria Renata, não tem jeito. Tem que vir. É isso mesmo. Maria Renata, bem-vinda. Nós estamos aí no Projeto da Emelmos. Encerramos o Terço da Misericórdia agora. Já convidando o povo para a Festa da Misericórdia. Porque é um convite especial, que é o convite do próprio Jesus para nós. É um convite que nós fazemos para vocês, falando da Festa da Misericórdia. O padre é mais moderno, já convidou o povo para colocar o coraçãozinho. Eu nem estava sabendo dessas modernidades todas. Olha lá, cheio de coração na tela. Olha que beleza. Que maravilha. Mas nós queremos dizer para vocês, esse é o nosso convite para estar aqui. Esse é o nosso convite para você. Mas independente, se você tem ainda a oportunidade de vir outros dias para a Canção Nova, vem para cá. Vem para cá viver esses dias, especialmente agora nesse período de férias. Nós convidamos. E agora, o principal que nós precisamos falar hoje para você, hoje. Projeto da Emelmas. Nós queremos convidar você para fazer o seu algo a mais. Fazer o seu algo a mais naquilo que você pode, dentro da sua possibilidade. Talvez a sua possibilidade, eu não sei quanto que é. É você que sabe dizer. Então, faça essa contribuição para a Canção Nova. Nós vamos ficando por aqui, mas não pode faltar o Viva Jesus, né Maria Renata? De jeito nenhum. Nós encerramos, então, com o Viva Jesus desses dois aqui. Nós vamos ficar juntos, João e a Helena, aqui para o Viva Jesus. Como família, né? Foi muito interessante, a gente está aqui como família. Eu estou representando os padres, a Dani representando, olha aí, toda essa história da misericórdia. A Maria Renata, a nossa querida Maria Renata, representando as famílias da comunidade de Canção Nova. Gente, é família, as crianças, né Dani? Isso. Por falar em criança, olha quem está aqui, o João, a Helena e tantos outros que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Como família, a gente vai terminando agora esse momento aqui da tarde da misericórdia, né? E aí a gente dá acesso para a Maria Renata e toda essa turma linda que vai continuar com vocês. Então, vamos lá. Vamos dizer a nossa confiança em quem está. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! 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 Viva!